Erro número oito que você não deve cometer na sua batataria. E, ó, isso eu vou falar porque tem muito batateiro maluco na área, tá certo? Tem muito batateiro maluco que chega aqui e faz isso aí acontecer. Isso aqui que eu vou falar agora, ó. Diminuir a qualidade do produto, tá? Tem batateiro maluquinho que tá escolhendo matéria-prima de segunda mão, de segunda linha, tá certo? Em vez de comprar carne de primeira que é pra vender, ele tá comprando carne de segunda que é pra ele vender também, tá? Essa decisão pode ser, ela pode não ser, na verdade, a mais assertiva pra você, tá bom? Visto que os clientes, eles estão a cada dia mais exigentes nas suas escolhas. Os clientes têm uma boa memória porque eles sabem o que ele comeu antes. E foi por ele ter comido uma coisa boa na sua batataria antes que ele voltou, tá? Aí você vai lá e tá fazendo um negócio top de linha, massa com os ingredientes corretos, bacana, delicioso. Ficando ainda mais diferenciado do que tá acontecendo no mercado. Aí por quê? Estamos na crise, eu tenho que minimizar os meus custos aqui. O que que ele faz? Aí baixa algum espírito ruim nele, ele vai lá e começa a comprar as coisas tudo de baixa qualidade. Ele começa, não, eu vou trabalhar com uma gordura boa qualidade não, que rende mais. Vou trabalhar só com óleo definitivamente aqui e pronto. Um produto que seria aqui uma batata, que essa batata ali, a batata eu tô 20 reais, vou trabalhar com a outra mais em conta. Vou comprar aquela saca que tá quase se acabando ali porque o cara tá me dando desconto de 50 conto. Então, tomem cuidado com isso aí. Principalmente você, batateiro maluquinho, possuído por um bicho ruim. Não faça isso, tá certo? Não trabalhe com a batata desse jeito. Traga qualidade. Lembrando de uma coisa, não é você quem vai pagar pelo seu produto, tá? É o seu cliente quem vai comprar, é o seu cliente que vai comer. Se ele não quiser pagar por aquilo ali, aí beleza, olha, eu tenho uma outra linha. Aí você implementa, ó, eu tenho a linha B, tá? Você mostra pro cliente a linha B ali. Aí se ele quiser, aquele lá eu dou conta de pagar e eu vou gostar. Se ele estiver habituado a isso, beleza. Se não, batateiro, não faça essas coisas. Se o cliente tá voltando pra consumir de você, por quê? Porque você já apresentou uma qualidade no seu produto. E é isso que tá levando ele de volta até o seu estabelecimento, tá bom? Então, uma dica. Avalie se esse é o melhor ponto pra você cortar os seus investimentos aí, tá? Em alguns casos, outros cortes pontuais que você... Pode ser até mais eficientes. E não vão comprometer aí o seu atendimento e a fidelização dos seus clientes, beleza?